Está com vontade de fazer aquele desenho do seu personagem preferido? O curso Como Desenhar é um dos melhores cursos de desenho do mercado. Já conto com milhares de alunos em todo o Brasil e todos estão super satisfeitos com as aulas. O curso vai ensinar técnicas básicas e avançadas desse conhecimento magnífico que é a arte de desenhar. Aprender de forma simples como desenhar de forma profissional do zero. O link está aqui na descrição. Por que não existem caçadores de recompensas poderosos no mundo de One Piece? E a questão não é apenas por que o poderoso caçador de recompensas não existe, mas também por que pessoas fortes que servem no governo mundial, como talvez vice-almirantes, com ideais semelhantes aos de Garp ou mesmo Smoker, não se tornam caçadores de recompensas e derrubam os piratas. Será que existe um caçador de recompensas com nível suficiente para capturar um comandante ou mesmo um Yoko em One Piece? Quero saber esses segredos, então se lê que eu vou falar disto agora. Fala galera, Evandio World, Evandio Nara com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje trazendo um vídeo para sanar aquela dúvida, aquela pergunta que me mandam e que me mandam e que me fazem, que todo mundo tem essa dúvida por que não existe caçadores de recompensas fortes no novo mundo após a Grand Line. Cadê os caçadores do nível do Mihawk ou do nível do Zoro para caçar esses Yonkos ou essas recompensas aí de 5 bilhões, de 2 bilhões? Se coloca uma recompensa, quem vai atrás dela? Quem recebe esse dinheiro? E esse vídeo serve para talvez sanar a sua dúvida. Por que não existem caçadores de recompensas de alto calibre no mundo de One Piece? Então antes aproveita para se inscrever, se ainda não se inscreveu, o escritor Mangalático dispara o like, ativa o sininho para receber notificações. E agora vamos lá tirar essa dúvida que tanto perturba a sua mente. Bom, ao contrário de mercenários ou assassinos que são contratados ou comissionados pelo governo mundial para caçar criminosos, caçadores de recompensas ou grupos de caçadores de recompensas operam de forma totalmente independente, trabalhando fora da lei para capturar criminosos. Normalmente é uma prática comum capturar criminosos vivos ao invés de matá-los, pois Igaran, o capitão da guarda real de Alabasta mesmo afirma que se pode perder 30% da sua recompensa se você matar o alvo. Enquanto a maioria dos caçadores de recompensa opera por dinheiro, alguns buscam a fama que resulta de derrubar piratas infames, como o Dian Angu. Os caçadores de recompensa bem-sucedidos geralmente se tornam inevitavelmente conhecidos, especialmente por criminosos procurados e até mesmo civis normais podem ter medo deles. Como eles operam fora da lei, sabe-se que os caçadores de recompensa participam de atividades criminosas, mesmo por debaixo do pano. Embora caso acabem sendo rotulados como criminosos, isso vai impedir eles de caçar recompensas novamente, já que não podem mais lidar com o governo e não terão como resgatar o valor pago por eles. Embora os caçadores de recompensa não possam ser inicialmente rotulados como criminosos, eles geralmente são bem desprezados pela marinha, como o Tachigui que os considera não melhores do que piratas. Em casos raros, outras organizações que não seja o governo mundial podem colocar recompensas pela cabeça das pessoas. Enquanto a maioria simplesmente contrata mercenários, temos por exemplo o Don Quixote do Flamingo que usou seu status como rei de Dressrosa para colocar um sistema de recompensa nos piratas do Chapéu de Palha e todos os seus aliados quando suas ações contra ele foram trazidas à tona. Então atraiu todo o povo de Dressrosa para tentar capturar eles e receber essas recompensas. Bom, temos dois ex-caçadores de recompensa na tripulação do Chapéu de Palha. Temos o nosso Zorão e temos Frank que são bem fortes, mas estão aposentados dos seus dias caçando piratas. Tirando eles, você se lembra de algum caçador de recompensa forte na série The One Piece? É difícil. Mesmo o Mihawk quando perseguiu o Don Quixote não parecia muito afim de resgatar uma recompensa pela sua cabeça, já que ele saiu dali sem levar nada, deixando apenas destruição. Alguns dos mais fortes caçadores já mostrados simplesmente apareceram em fillers do anime. Um deles, Dead Masters, que duelou contra Aesop e chegou até mesmo a acertar ele. E Sidra, que apareceu no episódio que introduziu o filme de Stamped. Sidra busca a vingança contra Douglas Bullitt e sabemos que Bullitt é um monstro. Mesmo assim, Sidra não tinha nível para ele. Já na série principal, talvez podemos colocar Das Bones, o Mr. One da Baroque Works e Johnny Yosaku. Provavelmente esses eram os de mais alto calibre que ficariam bem fortes se eles seguissem nessa carreira. Mas Mr. One caiu no ataque de Crocodile e Johnny Yosaku aparentemente abandonaram as caças de recompensas para virarem pescadores na Vila Cocoiase. Isso logo após o Time Skip. Mesmo assim, estamos falando de personagens do começo da série. Onde estão os monstros para caçar essas cabeças que valem 1, 2, 5 bilhões? Existe alguém que pode fazer isso? Por que marinheiros fortes não vão atrás dessas recompensas? Pelo simples fato do que eu disse momentos atrás. Caçadores de recompensa agem na ilegalidade. Além do que, marinheiros, assim como piratas que abdicam suas vidas em terra para navegar, os marinheiros também o fazem para viver dentro do quartel. Eles não podem sair dos seus postos a não ser em períodos de férias, como quando o Garp ia visitar Luffy e Ace Criança. Fora dali, eles têm que se reportar e caso façam algo errado, vão acabar do mesmo jeito que Morgans, mão de machado, como traidores e criminosos. Portanto, marinheiros não podem sair dos trilhos da lei. Mesmo o Garp só não sofreu consequência pelas ações de Luffy e Dragon por ele ser um herói da marinha. Se não fosse isso, quem sabe o que aconteceria com o vovô? Imagine então você agindo ilegalmente para caçar piratas, o que aconteceria com você quando descobrissem dentro da marinha. Fora isso, tínhamos os sete senhores da guerra que provavelmente agiam como caçadores de recompensa. Os Chichibukais eram utilizados para manter não só o equilíbrio com as outras duas forças, o governo mundial e os Yonkos, mas também para ajudar na captura de piratas rivais em qualquer capacidade de poder. Quando o Korkodai estava derrotando piratas em Alabasta, por exemplo, eles provavelmente estavam pagando recompensas a ele. Por isso isso explica como ele pode financiar todas as operações da Baroque Works. Mas agora esse sistema chegou ao fim. Então na marinha temos pessoas fortes, mas que devido aos seus juramentos não podem fazer nada. E os caçadores que conhecemos estão basicamente aposentados. Mas e no novo mundo? Por que não vimos ninguém de calibre? Talvez um caçador de recompensa do nível de um comandante Yonkos? Bom, vamos lá. Uma fração muito pequena de piratas possui mais de 100 milhões de recompensa. Interagimos com piratas excessivamente fortes o tempo todo como leitores. Mas a esmagadora maioria dos piratas do mundo possui uma recompensa inferior a 100 milhões. Por isso que os Supernova tiveram um destaque importante. E Barba Negra tinha certeza de que capturar um pirata de 100 milhões iria garantir o seu lugar dentro dos senhores da guerra. As recompensas acima de 50 milhões são tão raras que Bellamy foi capaz de agir como um figurão por muito tempo. Basicamente a força dos caçadores de recompensas reflete bem esta distribuição de recompensas. Um caçador de recompensa não precisa ser esmagadoramente forte para ganhar uma vida decente. Com o mundo transbordando de piratas fracos, um caçador de recompensa pode ganhar uma vida decente. Indo atrás dos fracos. Se lembre que eles querem dinheiro e não força. E para vocês terem uma ideia, o custo de vida diário no mundo de One Piece varia entre 2 a 3 dígitos. Com a recompensa do Chopper, você come talvez um prato bem gostoso lá no Barathe. Com a recompensa de 10 bilhões, você praticamente se aposenta no mundo de One Piece. Não há necessidade de ir tão longe apenas para capturar a pequena fração de piratas que tem recompensas altas. Para os poucos selecionados que tem esse impulso de percorrer uma milha extra e se fortalecer. A vida de caçador de recompensa não tem muito a oferecer. Além de uma vida de pirata ou uma vida maria. Basicamente se você se tornar um pirata, pode fazer o que quiser e conseguir muito mais dinheiro. Você não precisa mais obedecer as leis dos caçadores de recompensa. Por que não se tornar um pirata? Ou se você tem um forte senso de justiça e deseja capturar piratas, por que não se juntar aos fuzileiros navais? Existem caçadores de recompensa nos 4 mares. A razão pela qual os caçadores de recompensa realmente não existem ou são muito raros na Grand Line e no Novo Mundo. É porque a maioria dos caçadores de recompensa que tentam entrar na Grand Line provavelmente se transformam em piratas. Até agora só vimos Ace e Mihawk irem e voltarem sozinhos para a Grand Line. As pessoas geralmente não viajam sozinhas. Então imagine que há um monte de caçadoras de recompensa que se reuniram para tentar entrar na Grand Line juntos. Eles provavelmente acabarão rotulados como uma equipe pirata e com isso não poderão mais resgatar as recompensas por se tornarem criminosos. É muito mais fácil para um caçador de recompensa ir atrás de 10 recompensas de 10 milhões do que uma recompensa de 100 milhões. Eles não precisam sair para a Grand Line para fazer isso. Então esta basicamente é a resposta de por que não existem caçadores de recompensas poderosos. Porque não precisa. Se você fica muito forte você pode virar um pirata, ganhar dinheiro de outras formas ou você tem aquele senso de justiça. Vai para a marinha. Os caçadores de recompensa eles agem meio que na surdina e não há necessidade nenhuma. Sabemos que no Novo Mundo somente os poderosos existem. Mas quem pega aquelas recompensas grandes como a do Roger por exemplo de 5 bilhões? Bom, se ele mesmo se entregar o governo mundial não paga para ninguém. Eles ficam com esses fundos para eles mesmos. E agora com o fim dos titibucais os caçadores de recompensas mais fortes simplesmente desapareceram. Mas é isso. Espero que tenha sanado um pouco da dúvida de vocês. Se você gostou desse vídeo manda o like e chama os amigos para o canal porque é de vocês. Valeu por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui.